Olá, 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 meus queridos! Tudo bom com vocês? Aqui é a doutora D, falando de realidade, falando de verdade, falando de saúde, falando de alegria, falando de medicina quântica, explicando pra vocês na melhor maneira possível como é simples e é bom porque a gente tá num mundo agora bastante evoluído que facilita pra gente compreender tudo isso porque tem muita informação, tem tudo que você possa imaginar, basta apertar um botãozinho e tem informação e a gente vem aqui pra juntar uma coisa com outra, uma coisa você tá vivendo no seu meio quântico outra coisa teu pet tá vivendo no meio quântico e de repente tem que juntar os dois é isso que eu venho fazendo há 40 anos, é claro que tá todo mundo no mesmo sopão quântico mas eu faço isso, eu ajudo você ver a tua realidade quântica que teu pet tá manifestando através de comportamento, através de doenças, através de alguma coisa porque se não for ele vai ser alguma coisa à tua volta vai ser o carro, vai ser o vizinho, vai ser o encanamento, vai ser... acontece, porque a ideia é que a gente seja feliz a ideia é que a gente se estabilize a ideia é que sempre alguém tá dando uma mãozinha pra gente evoluir embora a gente ache que é não, porque aquilo é um problema, porque eu tô sofrendo, não é uma das formas, é uma das formas de evoluir, talvez até por opção ainda da terra, tá certo? então meu amor, é o seguinte, hoje o que eu quero conversar com vocês de verdade é que muita, muita, muita gente escreveu no meu inbox preocupada não com a doença, preocupada com aquele transcurso preocupada com essa revolução que tá acontecendo aqui dentro da alma de vocês preocupada pra onde vai o teu pet depois que ele parte ainda tem muita gente preocupada, desesperada porque eu também tenho gentezinhas aqui com 20 anos que logo vão ter que voltar pra casa ai, mas não fica desesperada? não, eu também vou você também vai pra casa todo mundo vai pra casa a gente tá aqui vivendo um tempo, uma experiência e depois nós vamos pra casa isso aqui não é real e aí o que acontece? esse apego a esse querido que tem que ir embora pra casa esse lastro, isso adia a partida ele sofre mais, você sofre mais vira aquela energia tensa, aquele desespero aí eu te pergunto você gostaria isso pra você? você gostaria de estar ali no teu leito indo embora pra casa e alguém fazendo esse pampeiro do seu lado desesperado, grudado em você e você sabe que tem que ir tem jeito nós vamos simplesmente vai tem que, então o que a gente a gente egoisticamente ou não essa palavra ou outra palavra atrapalha a partida e principalmente atrapalha depois o bem estar dessa pessoinha lá lá em casa lá vai atrapalhar? vai ai doutora, como é que o senhor tem certeza disso? eu já até contei essa história pra vocês primeiro, porque eu sou espiritualista eu trabalho com sensibilidade eu sou sensitiva e eu sempre queria entender isso pra onde eles vão porque eu comecei durante muitos anos através da evidência a ver o que acontecia durante o desencarne imagina quanta gente eu acompanhei que partiu pelo amor de Deus, gente, 40 anos e eu via chegar um parente eu via chegar um cachorrinho que a pessoa já teve e no final das contas eles já estavam preparados pra aquilo e aquele desligamento era tranquilo e embora acabou a pessoa ficava muito bem obrigada e a vida da pessoa continuava muito bem né eu comecei a olhar aquilo eu falei que maravilha mas ai começou a vir aquela o questionamento a cabeça, né mas tá eles vão bem, ótimo então você vê que um parente um amigo às vezes até um trabalhador daquele setor lá do plano astral vem remover, né pros nossos outra história seria os nossos coitadinhos que ficam na rua outra coisa esse pessoal que mora que serve empresa tudo isso a gente pode conversar eu tenho um livro psicografado só sobre disso que eu só tô esperando a gráfica e toda essa estrutura que a gente sabe que não é assim da noite pro dia ficar pronta porque esse livro vai ser lançado ele foi psicografado de como que é tudo lá mas por enquanto vamos ficar conversando, né que eu aprendi e eu vou passando pra vocês então o que que acontece é tudo estruturado não é como ai porque pra gente gente x, y, z como eles não tem o mesmo padrão de consciência que a gente porque você é responsável 100% da tua realidade criou tá responsável porque você sabe que você tá criando realidade a todo instante da sua vida tá criando e a gente tem mais do que informação pra não fazer mais isso pelo menos a gente não espera uma atitude heroica a gente só vai olhar é não deu certo isso vou mudar é uma questão de ponto de vista até então a gente sabe que eles eles são merecedores de muito mais auxílio amparo etc, etc porque as coisas que eles possam ter feito não tem eles não tem como não tem um livre-arbítrio eles não tem 100% de responsabilidade mas não é eles não tem livre-arbítrio total mas tem livre-arbítrio sim e pode eles podem escolher por diversas coisas mas de qualquer forma eu com a minha experiência de tantos anos que eu vi tanta gente ir embora sempre chega alguém da família muito raro chegar só animais mas como é que eu sei que tá chegando próximo desencário a pessoa chega aqui no meu espaço ou mesmo eu venho pela minha intuição eu vejo olha você teve um cachorrinho assim assim assado quando você era pequena ou então você teve um cachorrinho assim um gatinho assim ai tive mesmo etc etc e eu descrevo antes pra depois não parecer que a gente tá inventando embora seria totalmente impossível a gente inventar qualquer coisa porque não tem condição né tanta gente mas ah você tem assim assim tem então a gente então a gente sabe que os nossos amigos que já passaram os nossos amiguinhos vem ajudar a levar o nosso esse novo amigo que tá indo pra casa mas é tão legal porque a gente vê avôs, avós, tios parentes eu já vi desencarnes lindos aqui sabe que você fica até emocionada um deles se a minha amiga me permite contar que o rapazinho dela muito velhinho precisava partir pra casa isso eu tava conversando com elas elas já estavam preparadas porque é o que a gente faz aqui te trazer a compreensão que isso é só uma volta pra casa sem vai sentir saudade claro claro que vai sentir saudade tem que respeitar o luto tem que respeitar o luto mas vai voltar pra casa e aí bom a gente tava aqui e vejo chegar um senhorzinho um vôzinho né muito bonitinho de camisa branca arrumadinha assim espírito né e eu falei pra elas olha chegou assim assim ai é meu pai eu falei olha é assim 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 é fulano é assim ai é meu pai eu falei mas por que ele vai retirar ah porque o cachorro era dele o cachorro era dele ele foi embora antes e elas ficaram cuidando do cachorrinho só que ele já tava com muita idade tava na hora de ir embora e ele veio buscar o cachorro gente ele ficou sentadinho do lado daquele rapazinho até a hora que desligou tudo aquele espirituzinho saiu ele pegou o cachorro no colo e foi embora gente de uma emoção até arrepio só de lembrar eu já vi assim cenas lindíssimas então primeiro o teu pet não tá desabrigado o teu pet vai ser cuidado vai ser amado e não esquece que a gente tem família lá a gente tem casa tem família tem tudo esse plano aqui é um plano virtual então sempre vai ter alguém que cuidar o meu pai por exemplo tá com meus cachorros tá então tem os que já reencarnaram claro que tem mas não é dado pra mim pelo menos saber quem tá indo quem tá voltando eu reconheço quem tá por aqui esse fulano aqui que tá aqui do meu lado ele já é reencarnante né olha a cara da pessoa tá aqui olha isso olha isso assim tô quase caindo de sono ele já é reencarnante ele já é reencarnante a gente descobre pelas atitudes pelo como vem e até pela energia bom então não se preocupem dê a melhor vida possível sem mimar educa põe nos eixos partilha essa vida aproveita essa vida embora a gente vai esse corpo aqui tem que morrer pra gente poder em uma outra evolução em outro tempo a gente vai precisar desse corpo por enquanto precisa desse corpo e pronto e eles também precisam mas você esteja certa eu garanto pra você você que tá aí com o teu pet que tá doentinho você que tá aí com o teu pet que tá muito velhinho eu tenho uma mocinha gatinha aqui de 20 anos gente que mais que ela vai viver então o que a gente dá a gente dá amor dá o que ela quer comer deixa ela do jeito dela quem entra ela quer chamar tudo bem tudo bem a gente também vai querer ser tratado assim então não esquece que eles têm ajuda sim eles têm amparo sim e é o teu estado emocional que vai atrapalhar todas essas bênçãos se você ficar naquele apego que você não quer que vai embora que chora que não para de lembrar e olha pra fotografia beija a foto não tô dizendo que é errado eu só tô dizendo que você tá atrapalhando outra pessoa e tá se atrapalhando porque perde esse tempo que você tá nesse nessa comoção toda pra vibrar mentalizar ele bem mentalizar ele saudável de novo e fica bem porque a emanação vai e volta se tá como você manda ele volta também a emanação então fica bem ele vai tá bem a história de outros animais dos atropelados dos assedentados eu vou contar pra vocês um pouquinho uma pinceladinha porque faz parte desse book que a gente vai lançar mas eu garanto garanto de verdade que eles vão ser cuidados como a gente vai ser cuidados eles vão ser tratados como a gente vai ser tratada até melhor porque o hábito deles é parcial e eles não são responsáveis por um monte de coisas que possam ter feito então o carinho que eles têm eu tenho uma amiga espiritual que cuida desse centro que regenera os animais que foram atropelados acidentados até de áreas de conflito ela chama dona Hilda que faz parte desse book e ela conversa com vocês e quem sabe mais pra adiante a gente pode trazer a dona Hilda falando através de mim pra vocês tudo pode né então eu garanto pra vocês fiquem calmos fiquem serenos acompanha aquela pessoa enquanto estiver com vocês aqui depois não vai estar junto porque já tem que ir pra outro lugar mas vai ter o mesmo amor gente vai ter o mesmo apoio o mesmo amparo vai estar tudo certinho não se desesperem amor é legal a gente vai chorar claro porque saudade comove o coração da gente o luto tem que ser respeitado tem que ser respeitado mas tomara façam assim também com a gente com todo esse respeito por isso que cada um que vai embora aqui na minha presença eu velo o corpo eu não sei da religião de vocês eu acredito que a gente precisa esperar sair todo esse magnetismo que estava naquele corpo e eu ter certeza que ele já está bem acomodado ele pode levar o corpinho embora embora ele se desprenda muito mais fácil que a gente viu eu cansei de ver o pessoalzinho levantar do corpo que já está inerte sacudir bonitinho e ó fui nem olha pra trás eu já tive animais meus que fizeram isso então fiquem calmos fiquem serenos muitas vezes eu tenho conexão e sei onde é que eles estão e posso até informar porque acabam contando pra gente por facilidade minha até porque eu me interesso muito em trazer esse conforto pra vocês mas estejam certos que eles estão bem eles estão amparados e eles vão se regenerar muito mais rápido que a gente porque eles não tem minhoca na cabeça eles não tem maldade então ok o corpo morreu então vamos embora eu parto pra outra é assim que eles são e se você fica mandando essas emanações de desespero de saudade e mentalizando aquele corpo doente mentalizando aquela última situação que você viu é o que ele vai receber e é isso que ele vai viver se você quer ele bem fica bem se você precisa de auxílio pra fazer isso escreve pra mim a gente conversa a gente está até bolando agora pra fazer uma transmissão ao vivo só pra conversar sobre isso com vocês tá então fica tranquilo fica sereno vai dar certo eu tenho certeza que dá certo eu afirmo pra vocês que eles estão bem que tudo está certo que eles não sofrem o que você imagina que você imagina que ele possa estar sofrendo porque Deus é bom e dá tudo certo tá bom meus amores não esqueçam de se inscrever aqui nesse link compartilhem passem bastante passem bastante pros seus amigos que estão passando por esse momento e todas as dúvidas que vocês tiverem pode deixar porque você sabe eu posso demorar um pouquinho mas eu escrevo pra todo mundo tá bom tá certo meus amores fiquem com Deus muita paz muita tranquilidade pra vocês e acreditem pelo amor de Deus no bem porque ele existe tá bom beijo grande no coração de vocês de vocês de vocês Obrigado.